E aí, Emerson Deton Olha o pirala açaí Mais uma noite Mais uma dose Põe putaria que elas gostam E aqui é a fonte Do que tu quiser beber Pode se envolver Eu sei que hoje tu tá perigosa Infelida, se inclina na disposição Te arrisca, bandida Vai tomar, vai tomar Bandida, se inclina na disposição Te arrisca, bandida Entra na minha vida Mas vai com calma Joga mais uma garrafa na mesa do pai Que linda Essa moça é linda Ela tá jogando Eu tô de Mercedes-Benz Elas só me querem bem Mas só tem uns loja pra encostar Ah, ah, ah Chama as menina que vem Chama as amiga também Pode avisar elas que vão dar Ah, ah, ah Em busca de um amor tranquilo Eu não achei Eu voltei pra putaria DJ W Eu solto o play De segunda a segunda Agora eu tô na lua Gato Cão E aí, Emerson Detona É o seu do Mãe E o duro da favela Olha o pirala açaí Mais uma noite Mais uma dose Põe putaria que elas gostam E aqui é a fonte Do que tu quiser beber Pode se envolver Eu sei que hoje Deu tá perigoso Infelida Se inclina Na disposição Te arriscar Bandida Vai tomar Vai tomar Bandida Se inclina Na disposição Te arriscar Bandida Entra na minha vida Mas vai com calma Joga mais uma garrafa Na mesa do pai Que linda Essa moça é linda Ela tá jogando Um rap Jogando Eu tô de Mercedes Bem Elas só me querem bem Parça tem uns loja Pra encostar Chama as menina que vem Chama as amiga também Pode avisar elas que vão dar Em busca de um amor tranquilo Eu não achei Eu voltei pra putaria DJ W Só topei De segunda a segunda Agora eu tô na rua Gato Joga Joga